Olha, na semana que se comemora o Dia Mundial da Visão, vamos dar dicas para manter a saúde dos olhos. Patrícia, piaça nessa época do ano que o tempo tá muito seco, inclusive isso é muito importante, né? Pra gente sempre manter os olhos hidratados. Exatamente, Manu. Na quinta-feira, o Dia Mundial da Visão, você deu gancho aí sobre essa secura que a gente tá vivendo, né? O pessoal costuma ficar coçando o olho ali, não sabe a forma correta também de hidratar a visão, né? O olho ali pra poder não ter complicações. Por isso, a gente vai tirar todas as dúvidas agora com o doutor Henrique Rocha, que é presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia. Bom dia pro senhor, doutor Henrique. Vamos começar falando disso, desse tempo seco. É um risco também pra visão? As pessoas acabam adotando hábitos ali que não são tão legais? Bom dia. Bom dia. Eu acho que é muito importante esse pedaço que você falou em relação ao olho seco. A gente mora num lugar que tem 16% de umidade. É mais seco do que o deserto Saara. Então, o nosso olho precisa de lubrificação. Então, assim, usar colírios lubrificantes adequados seria o ideal para que a gente pudesse melhorar a qualidade da visão do paciente. Lembrar uma coisa. A visão precisa de duas coisas pra gente poder enxergar bem. Lágrima e luz. Se falta lágrima, vai embaçar a sua visão. Vai ficar pior. Então, computador o dia todo. A gente trabalha, para de piscar. Ar-condicionado tira mais umidade do ar ainda. Piora muito mais a qualidade. Então, olho vermelho, ardor, coceira. Isso tudo vai dar uma piorada na visão. Agora, não é qualquer colírio. Tem que consultar um oftalmo pra saber ali a forma exata. Exato. Existem inúmeros colírios lubrificantes adequados que o oftalmologista seu vai poder te indicar da melhor forma possível. Aquela coceira no olho, nessa época, muita gente tem rinite, costa bastante. Isso pode afetar a visão? Pode. Lembrar que a coceira, toma muito cuidado com a coceira e com ceratocone. Uma doença genética, geralmente dá mais em crianças, adolescentes, que tem um empenamento da córnea que pode levar até a transplante. A coceira do olho estimula essa doença, piora essa doença. Então, assim, alergia, dependendo da época do ano, aumenta ou diminui. Então, por exemplo, nessa época, aumenta. Então, usar um antihistamínico, um antialérgico, colírio, às vezes tomar um antialérgico também, usar lubrificante, isso tudo vai te ajudar muito. Às vezes tem que usar até um corticóide, mas isso precisa ser passado por um oftalmologista. Estou frisando isso, que é muito importante. No começo do jornal, mano, inclusive a gente trouxe um dado, né, que cerca de 2 bilhões de pessoas tem problema de visão ali, né, seja mais leve ou até uma cegueira, e que 1 bilhão poderiam, desses casos, poderiam ser evitados. Como se evitar? Por exemplo, o óculos escuro já é algo que pode ajudar, porque a gente tem um sol intenso aqui em Goiás também, né? Exato. Existe uma doença chamada DMRI, degeneração macular por conta da idade. Um dos fatores que piora essa degeneração da mácula, da retina, que leva à cegueira, a maior causa de cegueira em países, irreversível em países desenvolvidos, é um óculos escuro e uma boa alimentação. Então, assim, lembrar que o sol, ele faz com que a gente envelheça. Ninguém quer envelhecer com o sol, a gente não passa protetor. Então, o óculos escuro vai ajudar a gente a proteger a retina, a diminuir a chance de oxidação dela, de piorar a visão e até de levar uma cegueira. E existem alguns alimentos ali que podem ajudar na visão? A gente brinca muito em relação à cenoura, né? Realmente ajuda? Sim, existem inúmeros alimentos que são importantes pra gente. E, assim, você falou o negócio de olho seco, por exemplo, um alimento que é muito bom pra olho seco é ômega 3. Então, a ingestão de ômega 3, melhorar a sua vitamina D, isso tudo faz... Ou seja, o sol também é bom pra que a gente tenha um olho melhor, com a lágrima melhor, mas de mais qualidade. Agora, existem doenças que podem provocar também a perda da visão, né? Quais são essas doenças? Quais cuidados a gente tem que ter pra ficar em alerta mesmo? A gente tá passando... mês que vem, a gente vai tá fazendo o 24 horas pela diabetes. Então, uma doença extremamente séria. Nós estamos falando de 16 milhões de pessoas no Brasil com diabetes. Nós estamos falando de 40% delas com problemas já oculares e 7% com chance de perder a visão. Então, assim, é uma doença silenciosa que você precisa de ir até o seu clínico, porque muitas das vezes você não sente nada com a diabetes. A não ser que você tenha um pico hiperglicêmico ou hipoglicêmico pra passar mal. Fora isso, você não sente. Então, ir ao seu clínico pra poder medir a sua glicemia, ver como é que ela tá. E ir ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, pra quê? Fazer uma fundoscopia, fazer um exame de fundo de olho. Porque através desse exame a gente consegue ver se tem diabetes, se não tem diabetes, alguma alteração. E tomar alguma precaução e uma providência pra poder ajudar esse paciente. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, são muitas as dúvidas, né? Nosso tempo é curto. O principal é sempre procurar ajuda médica, né? O doutor falou aqui dessa frequência de ir ao oftalmologista. A gente muitas vezes não tem esse hábito. Principalmente ali na infância, ele tinha conversado comigo até os 7 anos de idade. É importante levar a criança pra saber se tem algum probleminha de visão ali e já entrar com o tratamento. Então, tá feito o alerta. Vamos cuidar da saúde num todo, né? Não esquecendo também das vistas ali dos olhos, né, Manu? Volto com você. Sem dúvida, Pathy. É muito importante isso. Obrigada pelas orientações. Agradeço ao doutor aí pelas explicações aqui pra gente. Muito obrigada. Tchau. E aí